Benefice-se mais do trabalho interno e das janelas de energia, com o término do mercúrio retrógrado e algumas oportunidades de energia benéfica no horizonte, este é um momento perfeito para mudar o status quo de nossas vidas e eliminar os bloqueios que pareciam imóveis antes. Estamos mudando o tempo todo, é claro, mas a maneira como mudamos e eliminamos esses bloqueios depende em grande parte das perguntas que fazemos, continue a ler para exemplos e o que isso significa para você agora, depois da próxima lua cheia, provavelmente, há algo sobre o que você quer mais clareza para poder seguir adiante com um projeto, relacionamento, ou outro objetivo, é natural buscar maior compreensão sobre o seu caminho de vida e como buscar metas, às vezes, até mesmo uma ligeira correação do curso envolvendo o que você está fazendo pode fazer uma enorme diferença no resultado e na felicidade, querer clareza e maior compreensão é diferente de ter dúvidas, o desejo de maior compreensão vem de uma parte sábia de você que sempre questiona e parece mais profunda do que está na superfície, ela catalisa um processo dentro de você questionando, explorando e visualizando a partir de um mar de opções com anticas, muitas vezes isso aparece em sonhos, isto também pode se manifestar como flashes de insights que chegam a você depois que você se envolve com o mundo e presta atenção às palavras dos outros, algo dito poderia desencadear seu próprio processo de pensamento, adaptado especialmente para você e onde você está agora, lembre-se, você faz parte do universo conectado e quântico, como um agente transformador divino, você está aprendendo a dominar a arte da investigação, é uma habilidade em desenvolvimento para transformar questões sem saída em outras que levam a avanços, o que é uma questão sem saída, exemplos são e sim as genéricas o que devo fazer, o primeiro exemplo é baseado no medo, o segundo exemplo é geral demais para revelar o que você precisa saber, para melhores resultados, seja específico com suas perguntas, se você se perguntar o que poderia estar fazendo de diferente, faça uma série de perguntas específicas relacionadas ao assunto, exemplo nos relacionamentos, quando houver problemas de relacionamento que você não consegue resolver, pergunte o que você pode fazer ou evite fazer com que isso mude as coisas, além disso, convide um conhecimento do que a outra pessoa precisa, mas não está recebendo, e como você pode ajudar, exemplo de caminho de vida, quando você não tiver certeza sobre a direção do seu caminho de vida, ou perguntar se algo está faltando, especifique sua pergunta, comece com perguntas como, qual é a principal coisa que precisa adicionar, eliminar ou alterar para ter mais sucesso e alegria e o mecanismo de enfrentamento aprendido que estou aplicando agora é um obstáculo e está impedindo o meu avanço, leve em conta das influências ancestrais e de vidas passadas, quando você fizer a sua auto-investigação, não se esqueça de incluir o impacto das influências ancestrais e da vida passada, todos as têm, apenas assuma o potencial de que tais influências possam desempenhar um papel em sua jornada e progresso na vida, portanto, peça um conhecimento para saber se você tem bloqueios ancestrais relacionados ao seu problema específico, separadamente, peça para entender como as influências da vida passada podem estar afetando agora, você poderia ter ambos acontecendo, o DNA é um vasto registro ocássico de seu passado, presente e futuro, como tal, contém chaves vitais para sua auto-realização e felicidade, aproveitando ao máximo os dias de elevada energia, aproveite ao máximo os dias de elevada energia e os portais de energia como as luas cheias, estando presente com você mesmo, isso inclui estar presente às perguntas que você está fazendo em voz alta e em sua cabeça, faça o seu melhor para evitar repetitivamente se fazer perguntas sem sentido, como quando eu irei, e se, seja específico em vez disso, quando você fizer um trabalho interno ou participar de meditações de cura, aplique as mesmas diretrizes, quanto mais focado você estiver com suas intenções e questionamentos, mais poderá acessar insights profundos necessários para grandes mudanças na vida, confie que esses insights já estão aí, girando em torno de seu campo de energia, saiba que, com prática, paciência e presença, você estará aproveitando cada vez mais o tempo, aproveite a jornada.